Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo do meu tablet novo. Eu vou fazer pulseiras, tá gente? Mas eu não sei se vai dar pra fazer pulseiras agora gravando, porque o coisa aqui é difícil, eu não tenho nada pra segurar. Vou colocar o tablet agora, tá aqui meu kit de pulseiras. O kit de pulseiras vocês já viram, que é esse aqui. E tem esse negocinho aqui, pra quem não sabe, é pra ajudar a fazer, quem não quiser colocar o dedo assim, você pega o banchinho e vai segurando, vai esticando. Quando você acabou de fazer pulseiras, você pega esse dão banchinho aqui, olha, esse dão banchinho aqui, vai e fecha pulseiras. Vamos fazer pulseiras, vamos ver onde que eu coloquei. O filme que não tá aqui agora, se não eu mostrava pra vocês, é que eu fiz. E eu fiz ainda agora, mas eu não sei onde que a pessoa colocou, entende? Ah, tá aqui. Eu vou na cama do meu pai. É essa pulseirinha aqui. Só tem três elásticos, só que não é pro meu braço. Eu não lembrava onde tava meu kit de pulseira, então eu não sabia, porque senão eu ia vender ela na escola, cara. Eu, pessoal, pedia pulseira, eu fazia de dois, mas de três ainda eu não sei, coisa nem de quatro. É muito grossa. E qualquer dia desses eu posso vir trazer vídeo pro canal de pulseiras, principalmente, tá, gente? Esse negocinho aqui, gente, isso aqui, alguém me ensina a passar o elástico entre eles? Deixa um vídeo na descrição, alguém me ensinando a passar o elástico entre esse cubinho, porque ele veio no kit e eu não sei como fazer, entendeu? E a passar nesse negocinho aqui também, por favor. É só pra eu fazer isso mesmo, gente.